Cara, na verdade, houve vários shows assim, bem bacanas, sabe? O Paraná, né? Me abraçou de uma forma assim, incrível, principalmente no primeiro show meu, né? Que foi um show muito memorável, até porque era muito recente o disco, né? Então a gente tinha gravado o disco em março, a gente lançou o disco em abril ou maio, não lembro, quando era em começo de setembro por ali é, começo de setembro, outubro ali, começo de setembro pra outubro, mais ou menos, não lembro que data que é do show a gente já tava fechando o show, então foi muito rápido assim e aí eu fui fazer meu primeiro show, na época a gente foi, a gente levava só dois músicos, né? porque o CD dele foi gravado acústico, então era violão, era um carrão, né? Tinha também uma percussão, mas a gente não levou na época, era só mais o carrão mesmo e eu fazia base, né? Eu fazia base no violão Violão base Fazia base no violão e as músicas tudo minha, né? E aí um cara solano e um carronista, era só isso E eu cheguei pra fazer meu show numa casa lá, deu setecentas pessoas, velho Ô louco! E aí o pessoal cantando todas as músicas Eu deixo assim como um show bem marcante, bem memorável Só pra lembrar que o carrão é aquele caixote que o cara fica sentado em cima Batendo ali, só pro nosso... É o tocador preguiçoso É, o tocador preguiçoso, sentadinho ali É, o tocador preguiçoso